Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Venho para mais esta notícia que chega do pai do jogador Neymar, o Neymar Pai. Já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado aqui no canal. Neymar Pai, de 57 anos, sofreu um acidente em Paris. O pai do craque do Paris Saint-Germain escorregou na escada de sua casa e precisou ser levado às pressas para o hospital. No hospital foi constatado que o ex-marido de Nadine Gonçalves fraturou costelas e cortou a mão com o vidro de uma taça que estava segurando na hora da queda. Segundo informações, tudo aconteceu durante uma festa que Neymar Pai promoveu para a seleção brasileira, para comemorar a vitória contra a Tunísia em um jogo que aconteceu na última terça-feira 27. A celebração aconteceu na parte externa do imóvel em que ele mora e mesmo com tempo chuvoso, contou com a presença de alguns jogadores. Um dia depois do jogo contra a Tunísia, partida que fez com que seu pai desse uma festa de comemoração, Neymar foi acompanhar o desfile primavera-verão da marca Balmain, em Paris, na França. O jogador foi clicado nos bastidores do evento com um look que custou quase 50 mil reais. A marca de luxo francesa expôs sua nova coleção na Semana de Moda de Paris, de acordo com informações. Neymar foi acompanhar o desfile por ser amigo pessoal do diretor criativo da Balmain, Olivier Holstein, convidado da marca, Neymar usou Balmain da cabeça aos pés. O jogador optou por um look todo preto com camiseta, calça, tênis e uma jaqueta estilizada com detalhes em prata. O que vocês acharam do look do Neymar que nota ele merece? Deixe aqui nos comentários sua opinião. Se inscreva no canal e deixe o like.